Fala galera, beleza? Quem você? Fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 16 galerinha Galera, no último vídeo né, aí ficou pra gente terminar, a gente começou a colher na verdade E ficou pra gente terminar de colher e vender essa colheita nesse vídeo, né? Então falta aqui dois terrenos, um terreno ali já tá terminando, vocês viram lá que eu chamei o caminhão, né? A Scania, a Scania não, a carreta, né? Porque Scania é a marca Mas ó, já ficou preso, caramba, viu? Caramba, cara, cara, caramba ali, Horace Aí, aí, yes Agora tá cheio, vai lá no depósito, distribuir Bom, mas como eu tava falando galera, a gente já fez grande parte da colheita aqui, faltam só alguns terrenos E nesse vídeo a gente vai terminar, né? De fazer toda essa colheita E posteriormente vai vender e enquanto a gente vende, a gente já começa a fazer outra colheita novamente galera, né? Fazer não, a plantar, colheita é quando colhe E galera, já lembrando a vocês Que quem perdeu algum episódio da série Na descrição desse vídeo aqui Tem um link da playlist da série Só você ir lá e conferir todos os vídeos, seus creusos Dessa série que está muito soda, muito boa Muito daora Então dá uma conferida lá galera É o segundo link na descrição Aí, confere que tem tudo Tudo, tudo que você imaginar do Farm Simulator 16 tem lá Vamos só botar esse bicho pra colher aqui Vai Sozinho Linde Aí, muito bem meu garoto Muito bom, aqui também terminou Esperar o caminhão voltar Aqui tá fertilizando Aqui vai passar a gradeadora Então vamos botar já pra gradear Aqui Gradia Muito bom Aqui também tá coisando Aqui falta gradear esse terreno aqui em cima também Já vamos botar pra gradear também Aqui Aqui Beleza Vamos ver como é que anda Aqui também tá Colher na plantação Beleza Ah O caminhão tá lento, lento, lento ali enganchado Vamos botar pra gradear aqui também Aproveitar o ensejo já né Enquanto o caminhão chega Vamos esperar O caminhão chegar Aí a gente já bota aqui pra gradear também Porque não pode parar galera Não pode parar de forma alguma Sempre, sempre tem que tá Rodando as coisas Os implementos sempre tem que tá funcionando Sempre tem que tá Produzindo Porque se não tiver produzindo É prejuízo que a gente tem galera Aqui, aqui é muito bom Dá uma resinha aí Que é pra Ele não enganchar Eu tô achando muito melhor galera A gente Vamos dizer assim Ir Com Com o caminhão pra lá Porque Eita, bati Porque com esse bug de tá Sempre, sempre, sempre enganchando É perca de tempo que a gente tá fazendo Aqui parou Por causa desse trator aqui Beleza Aqui terminou de colher Vamos levar a colheradeira lá pra frente Aí a gente já pega o caminhão Já despeja nele Já bota algum pra gradear aqui Eu vou botar aquele que tá lá naquele terreno lá da frente Pra gradear Porque aquele terreno que a gente tá colhendo Ele A gente pega e Coloca outra gradeadeira Que tá lá em cima Pro terreno de carro Tem que pensar galera Tem que pensar Tem que pensar pra você poder Conseguir o máximo possível de De lucro E de agilidade no trabalho, né Tá vendo Tá vendo Tá vendo Vamos lá Também tem que começar Botar pra Fertilizar os terrenos, né Porque tá Tá parada a fertilização É porque é tanta coisa galera Pra fazer Que chega num certo tempo, né É tanta coisa pra gente fazer Que Não dá tempo De fazer tudo ao mesmo tempo Bom Aqui ele terminou de colher Vamos botar ele pra baixo Pra colher aqui embaixo Já pega aquela grade Já joga pro terreno de cá É como eu tô dizendo Galera Não Não dá tempo É muita coisa pra fazer Mas é dessa forma Que a gente consegue o dinheiro Se não for dessa forma Não tem jeito Botar ele aqui Vai Vai Isso Aqui terminou de colher Vamos tirar esse danado Daqui Vamos botar ela pra aqui Pro canto Que é só pra dar tempo Da coletadeira ali passar Chamar o caminhão pra cá Vamos ajeitar Que esse caminhão Que ele já Ah Ele enganchou Porque chamou os dois Vamos tirar esse caminhão Daqui Vai lá pra frente Então deram o lugar dele Como eu falei galera Ali naquele terreno Ele sempre chama Os dois tratores Ou os dois tratores não Os dois caminhões Por esse motivo Porque estão Na mesma distância Praticamente Mas tá beleza Aqui a gente Já traz o trator pra cá Que trator Tu tá maluco Já traz o caminhão Pra cá Opa Enganchou Ei 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 Vai devagar Ei moço Vai devagar Mocinho O cara tá maluco Passou por cima De tudo Vamos deixar isso aqui Vamos ver O que você descarregou Aqui Não descarregou Completamente Cadê o Cadê o caminhão Tá aqui Aqui tá cheio Já tá cheio Aqui Vem Vem pra cá Agora tá indo Aqui também Tá cheio Vem cá Descarregar Aqui ele terminou De fazer tudo aqui Degradear E tudo Vamos botar Ele aqui No cantinho Vamos pegar o O fertilizante Vamos botar pra fertilizar Aqui também Agora o que eu tava pensando Galera Sobre produzir A silagem Lá ali no Corre de Silvio Só tem 3 BGA Né Como vocês sabem Só tem 3 locais Pra gente colocar O A silagem E isso Com certeza A produção De todos os terrenos Vão dar Muito mais silagens Do que Cabe lá no BGA Então vai ser Então vai ser Uma coisa assim Que eu não sei Se vai dar Muito certo Mas a gente Vai tentar fazer Pra ver Pra trazer Pra vocês Né Quando a gente For fazer aí Super plantações Que tá Já Vamos dizer Perto Da gente Conseguir Porque só faltam Dois terrenos Aí a gente Tira essa dúvida Ui 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 Ainda bem Que eu não bati Se eu não fosse Um motorista bom Tá vendo Vamos botar ele Pra cá Aí Descarregou tudo Muito bem Muito lindo Vamos botar ele Lá pra cima Agora Mas antes De botar ele Lá pra cima Vamos pegar Aqui outro Fertilizante Vamos começar A fertilizar Esse bagulho Até pro negócio Poder andar Porque senão Não anda não Vai Fertiliza aí Tem mais fertilizante Aqui Ui Ui Freio 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 Volta 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 Eu mexi Na câmera Em vez Da direção Do trator Vamos ver Aqui se ele Vai fertilizar Certinho Tá Primeira Fertilizando Fertilizando Vamos tirar Essa coletadeira Daqui Vamos botar Ela lá Pro local Dela Vamos deixar O negócio Já Certinho Né Pra poder Funcionar Novamente Aqui Deixa ela Aqui Mesmo Beleza Aqui Tem mais Uma grade Aqui Vamos tirar Essa grade Vamos levar Pra lá Já deixar Já em ponto De bala Pra gente Começar A gradear Também O outro Terreno Quando Quando a gente Essa tem Essa tem Tem uma coisinha Aqui ainda Nela Vamos botar Ela assim Pra chamar O caminhão Vem caminhões Aqui tá Gradeando Aqui é uma coletadeira A parte Aqui 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 Terminou De gradear Aqui Tá seca Vamos botar Esse negócio De gradear Já lá Pra Gradear O terreno Aqui Tá enchendo Alguma coisa Ali É os fertilizantes Se eu não me engano Um inscrito Falou que Esse negócio Dos fertilizantes Ele não tava Mais Acontecendo De ele ficar preso Lá no galpão Naquela casa Mas só que Ficou aqui Tem um aqui Que ficou preso Ainda Então Pode ter sido Que não aconteceu Com ele De ficar preso Mas aqui Ainda está Acontecendo Ele tá fertilizando Ali Eu acho que Esse era Do fertilizante Daqui Era Não Onde era Esse fertilizante E eu lembro Mais de onde Era esse fertilizante Lá do outro terreno É que é tanta coisa Galera Que você acaba Se perdendo Mas antes De eu ir lá Vamos pegar aqui Vamos ver aqui A colheitadeira vazia Vamos ver se As colheitadeiras Estão todas vazias Colheitadeira vazia Colheitadeira vazia E colheitadeira vazia Beleza Vamos pegar Esse caminhão aqui Vamos lá Pegar O O Os grãos Para a gente Começar a vender Eles A gente está 210 mil Vamos ver Quanto vai dar Tudo Tudo isso Vamos lá É trigo Que a gente vai vender Aqui agora Onde é que fica o trigo Vamos com calma Vamos com calma O trigo fica no primeiro Aqui eu acho Eita Encheu Vamos lá Vamos vender No trem Vamos pegar O outro caminhão Aqui Vamos encher Ele também Vamos botar Logo os dois Para vender Porque assim Vai bem mais rápido Oito Aqui Vamos mudar Para vender No porto Porque quando a gente Vender aquele ali No trem O preço do trem Vai baixar Provavelmente vai ficar Abaixo do porto Né Então A gente já bota ele Para vender lá no porto Vamos ver Quanto é que a gente Tem aqui A gente tem 44 toneladas De trigo Para vender Vamos ver 210 mil Vamos ver Quanto que vai dar Vamos pegar aqui Esse Coisa de fertilizante Vamos lá Levar lá Para o terreno Para a gente terminar De fertilizar as coisas Aqui já está parado Esse fertilizante Aqui Olha Ele já está vendendo Olha Já deu 120 mil Mais de 120 mil Né Quase 130 mil Vamos ver Quando vender o outro Vou botar aqui Para fertilizar Rapidex Vende Está vendendo Está vendendo ali Agora Vou tirar esse bicho Daqui Aí galera Deu 240 mil Né Mais ou menos isso 240 mil Foi bom Foi bom Achei ruim não Porque E ainda falta Para vender Ainda não acabou Ainda falta Para a gente vender Vamos ver Que falta Quase uma carreta Ainda Para a gente vender Vou deixar Essa colheitadeira Aqui Pegar esse negócio Tem um caminhão Parado Vamos Enchê-lo Vai menino Está preso em que Ui 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 Passou direto Vamos ver Aqui Para onde A gente vai Botar Para vender No moinho Moinho É bom Que é bem Pertinho Aqui Está vendo Quanto Baixou Galera Tem alguma Coisa Parada No posto De combustível Que a gente Também Tem que Se ligar O que está Aqui O caminhão Aqui No posto No posto Não No posto Abastece Caramba Baixou Aí O que Os nove mil A gente Tinha Duzentos E dez Vamos botar Aqui Quinhentos E quarenta Trezentos E quarenta Mil Galera A gente Conseguiu Foi Muito Boa Muito Muito Boa Mesmo Com a plantação Daora Muita Grana Para a gente Mas Bom Galera Então É isso Esse vídeo Vai ficando Por aqui Se você Gostou Do vídeo Deixe o seu Like Favorito Porque Isso é Muito Importante Galera Se não É inscrito No canal Ainda Sinta-se Completamente A vontade Para se Inscrever Compartilhe Esse vídeo Com seus Amigos Nas suas Redes Sociais Porque Você Ajuda Demais Galera O canal Indica O canal Para um Amigo De vocês Que vocês Ajudam Mais Ainda Beleza De Creusa Seus Creusos Então Nos vemos No próximo Vídeo Galerinha Valeu E Fui Amor Amigo Amigo Obrigado.